Ah, Lily! Eu não fiz isso. Ela fez... Eu vi... Ah, por favor! O quê? Ela acha que a boneca fez isso? É, o laptop já era. Direto pro lixo. Isso pode ter sido um acidente. Tá tudo bem, Lily. Mas eu vi. A mão dela mexeu. É, cara. Ela realmente viu isso? Não, ela não viu isso, cara. Eu vou te falar o que eu vejo. Eu vejo duas Lilies. Uma fez uma coisa muito, muito ruim, muito feia e está contando mentiras. Não, eu não tô. A outra está sentada como uma mocinha bem comportada. Qual das duas você quer ser? Não. Guai, seu app de vídeos curtos.